E aí, pessoal? Preparados aí para a terceira aula? Vamos lá. Como eu falei para vocês, na terceira aula eu quero ser mais rápido que na primeira, tá bom? Na primeira e na segunda foi gigante. Como vocês já conhecem o básico, vamos só reconhecer aqui agora o Vice-Meter, tá bom? Vamos abrir aqui agora o Vice-Meter Potato. Clica aqui no menu Iniciar. Vocês vão descer lá no finalzinho da página. Vamos procurar a pasta VB Audio. Clica aqui. Agora a gente vai conhecer o Vice-Meter Potato. Vocês vão clicar. Tá vendo duas versões aqui? Bom, isso aqui é um pulo do gato, mas funciona igual, tá? Se você tem um computador 32-bits, você vai usar a versão Potato aqui, beleza? Com esse nome só, Potato. Se você tem um computador X64, você vai clicar em 64. Lembrando que se você também tem um computador de 64-bits, o Potato 32 vai funcionar normalmente, tá? Mas se você quiser usar o Potato X64, fica a seu critério aí. É uma escolha sua. Eu posso abrir qualquer um aqui que qualquer um dos dois vai funcionar. Eu posso clicar no Potato que ele vai funcionar mesmo. Meu computador sem 64-bits, tá vendo? Abriu normalmente. E eu também posso clicar na outra versão, ó. O X64, tá vendo? Eu vou clicar no X64. E ele vai abrir também a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Como que eu faço pra saber se meu computador é 32 ou 64-bits, Jefferson? Muito fácil. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Clica aqui na pastinha do seu computador. Ou então aperta a tecla do Windows mais a letra E. Vai abrir essa janela aqui pra vocês. Aqui nesse espaço em branco aqui. Se você não tiver nessa janela, você clica aqui, ó. Este computador. Aí agora aqui embaixo, nesse espaço em branco, você clica aqui com o botão direito e clica em propriedades. Depois que ele abrir aqui, você vai procurar aqui, ó. Tá vendo? Tipo de sistema. Sistema operacional de 64-bits. Se aqui o seu tiver aparecendo 32-bits, seu computador é 32. Se tiver 64, o seu é 64. Tá bom? Sempre olha isso aqui. É só isso. Coisa mais básica do mundo. Beleza? Pronto. Abriu aqui. Vamos abrir aqui novamente o Vice-Mite e o Potato. Vocês já aprenderam como é. Vamos abrir aqui o Potato, então. Beleza. Abriu. Vocês viram que ele já é um pouquinho maior que o outro, né? Mas calma. Não se assusta porque é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Não muda nada. A única diferença que tem aqui é que eu falei pra vocês. Ele tem muito mais canais. Então, eu particularmente amo essa versão aqui porque ela é muito completa pra o que eu gosto de usar. Tá bom? Vocês lembram agora... Voltando àquela segunda aula. Vocês lembram o que era 1, 2 e 3? Tá vendo que agora tem um A4 e um A5? Mas é a mesma coisa, gente. Mesma coisa. Agora você pode ligar até 5 fones de ouvido. Ou sei lá. Você pode ligar um fone de ouvido, uma caixa de som, uma caixinha Bluetooth, um headset, uma televisão, um aparelho de som, literalmente. Você pode ligar o que você quiser. Porque agora você tem 5 saídas. 5 saídas. Entenderam? É só isso. Não tem dificuldade. E aquela regrinha lá do A1, A2, A3, A4 e A5 funciona igual à versão do Voice-Emiter Banana. Beleza? Vocês podem escolher aí os dispositivos que vocês quiserem, tá? Se você não está entendendo essa parte aqui do A1, A2, A3, A4 e A5, volta para a segunda aula que você vai entender. Beleza? Por isso que eu falo, não pule em um vídeo. Bom, beleza. Chegando nessa parte aqui agora, é a mesma coisa, tá? Agora você pode ligar até 5 microfones aqui. Ou sei lá. 5 entradas e áudio, tá? Lembra que eu falei para vocês que aqui é só entrada? Não tem saída? Por quê? A entrada e saída você vai fazer nesses 3 canais. Lembra que o outro só era 2? Aqui agora você tem 3. Então agora você pode colocar até 3 saídas e... Entradas e saídas aqui. Ou no caso, 3 aplicativos de comunicação. Agora você pode, sei lá. Por exemplo, colocar um Discord, um WhatsApp e um Telegram. Entendeu? Os 3 lado a lado aqui. Você pode colocar as 3 pessoas aqui de aplicativos diferentes para conversar com você. Ou sei lá, para sair na sua stream, para sair na sua live, sair na locução que você estiver fazendo. Não sei o que você vai fazer, beleza? Mas agora você consegue fazer muita coisa. Muita coisa. Vocês viram como que é fácil esse aplicativo aqui? Não tem dificuldade. Ele parece difícil, mas não é, tá bom? Cada função que tem aqui, vocês vão aprender. O que eu sei, na verdade, tá? Nem tudo eu vou ensinar aqui. Mas o que eu souber, eu vou passar para vocês. É muita coisa legal que vocês vão aprender, tá bom? Bom, mesma regra aqui. Vou criar o mesmo canal ali, ó. Microfone, né? Eu sempre gosto de usar esse último canal aqui, porque para mim facilita. Mas, como eu falei, você pode escolher o canal que você quiser, tá bom? Bom, defini o nome que eu quero aqui, que vai ser o microfone. Agora eu vou clicar em Select Input Device. Clica aqui e seleciona o seu microfone, tá? Vou usar aqui o microfone Reperex, que é o meu microfone. Se o seu for outro Realtec, seleciona o seu, tá bom? Jefferson, não sei qual é o meu microfone e como que eu faço. Gente, coisa mais fácil do mundo. Deixa eu tirar aqui. Você não sabe o que é seu microfone? Coisa mais fácil para você descobrir. Tá vendo o ícone de som aqui? Clica aqui em cima dele, ó, com o botão direito. Clica em Sons. Vai abrir uma janelinha aqui para vocês. Essa aqui. Vocês vão clicar na aba Gravação. E aqui agora vocês vão começar a falar. Ignore esse Crispy aqui, tá bom? Porque eu tô usando ele aí para cortar o ruído, porque o meu microfone é bem estranho. Sem ruído. Mas, por exemplo, aqui, ó. O meu microfone eu tô falando, ó. Tá vendo que minha voz tá subindo aqui? Então, o meu microfone é esse aqui, ó. Reperex Quadcast. É o nome que fica no meio, tá bom? Decore o nome que fica no meio, beleza? Ou então, o que tá em cima também não tem problema. Aqui os dois aparecerá. Mas, geralmente, é o que tá no meio. Tá vendo que minha voz tá subindo? Se fosse um Real Tech, ia aparecer aqui, ó. Real Tech Audio Definition. High Audio Definition. Uma coisa assim. Você vai decorar o nome que tá aqui, beleza? Da barrinha que tá subindo. Os outros que não tá subindo, você não mexe em nada, tá vendo? É de gravação? Não tá subindo? Então, não é seu microfone. Você vai pegar o que tá subindo a sua voz, beleza? Pronto. Escolhi o que tá subindo a minha voz. Você vai votar no Voice Emeter. Vai clicar aqui em Select Input Device. Lembrando, entrada, tá? Se é entrada, a sua voz tá entrando no seu computador. Então, clica aqui em Select Input Device. Selecionar dispositivo de entrada. Você vai selecionar o seu microfone. Lembra da regrinha do WDM? Se você não lembra, volta lá que você vai entender. Clica aqui. Beleza? Marquei. Pronto. Meu microfone aqui já tá selecionado. Ah, Gerson, mas você falou que a barrinha ia subir. Verdade. Eu falei que ia subir. Sabe por que ela não tá subindo? Porque você tem que definir uma saída. Se a sua voz tá entrando, ela tem que sair em algum lugar. Então, vocês viram o que tá piscando aqui? Vocês lembram que na outra aula, a primeira coisa que a gente define é a saída de som? Aonde que você vai ouvir que você tá mexendo no Voice Emeter Banana ou Potap? Então, vou colocar aqui agora somente um fone de ouvido. Não vou colocar aquele monte, não. Vocês já aprenderam como que funciona. Então, vou clicar aqui no A1. Vou selecionar o meu fone de ouvido, que no caso é o alto-falante HyperX Quadcast. Mas o seu pode ser o Realtec. Gerson, não sei qual é o meu fone de ouvido. Me ajuda. Como que eu vou fazer? Mesma coisa, gente. Mesmo processo. Clica aqui na caixinha de som. Clica em sons. Pronto. Agora é só aguardar. Agora, em vez de vocês clicarem em gravação, vocês vão clicar em reprodução. Tá bom? Ah, Gerson, não tá nada subindo. Exato. Por quê? No gravação, a sua voz tá subindo aqui porque você tá mandando voz pro seu computador. Agora a gente tem que fazer o contrário. O seu computador tem que mandar um som pra fora. Como que eu faço isso, Gerson? Pelo amor de Deus. Gente, é muito fácil. Coloca alguma coisa pra tocar no seu computador. Qualquer coisa. Seja uma música no YouTube ou uma música do seu computador. Então eu vou abrir uma música do meu computador aqui. Colocar em músicas aqui. Pegar uma música qualquer, ó. Qualquer coisa que você tiver aí. É só pra tocar mesmo, tá bom? Coloquei pra tocar. A música não tá saindo aí pra vocês pra não pegar direito autoral, tá bom? Mas pronto. Coloquei a música pra tocar. O que eu vou fazer? Você vai vir aqui, ó. E vai procurar o que tá subindo aqui. Tá vendo? Tá subindo aqui. Então a música tá saindo aqui. Então o meu fone de ouvido é esse aqui. HyperX Quadcast. O seu também pode ser outro fone de ouvido, tá bom? Viu que eu tirei aqui a música e ela parou? Pois é. Então se tava subindo aqui, o seu fone de ouvido é alto-falante HyperX Quadcast. No meu caso, tá? Beleza. Já escolhi qual é? Decorou o nome? Vem no voice meter. Coloco o A1 aqui e seleciono o que você viu lá. Alto-falante com o nome HyperX Quadcast. WDM. Lembrem. Clica aqui. Pronto. Agora a minha voz tá subindo ali. Tá vendo? A barrinha subindo. Por quê? O microfone já tá sendo reconhecido e o meu fone também tá sendo reconhecido. Tá bom? Só isso. Mesma regra do A1, A2, A3, A4 e A5. O que é o A1, A2, A3, A4 e A5? A saída do seu som. Até cinco dispositivos. Só isso. Não tem dificuldade nenhuma. Tá bom, gente? É somente isso. Vocês viram como é fácil o voice meter? Parece difícil, mas não é. Eu sei que tem muito botão aqui. Por exemplo, essa parte aqui eu não mexo. Não tem pra que eu mexer. A única coisa que eu mexo é que é esse reverb aqui. Vocês também vão ver lá na frente pra que serve. Não adianta você querer mexer agora porque você vai desconfigurar tudo. Tá bom? Lá na frente vocês vão aprender a mexer no reverb. Mas é só isso, gente. Basicamente só isso. A mesma coisa do outro. Tá bom? Aqui agora, como eu falei pra vocês, vocês podem colocar até cinco microfones. Aqui vocês podem definir até cinco fones de ouvido ou sei lá, cinco saídas de som. É o que vai mandar o som que tá no seu computador pra fora. E aqui você pode colocar... Lembrando, não é obrigatório. Mas eu recomendo vocês colocarem aplicativos de comunicação aqui. Tá bom? Se você gosta de fazer live, eu recomendo você separar um deles aqui também pra ser a sua saída de live. Tá? Mas isso aqui vocês vão ver lá na frente. Beleza? É só isso. O básico do voice meter, gente, é isso. Não tem dificuldade. Vocês criam uma dificuldade na cabeça de vocês. Dificuldade que nem existe. Tá bom? Uma coisinha agora que eu vou explicar pra vocês aqui. Equalização. Tá? Essa equalização também funciona lá no voice meter banana. Eu não passei porque o vídeo tava enorme. Tá bom? Mas equalização. Jefferson, meu microfone não tá muito bom. Eu sinto que ele tá abafado. Eu sinto que ele tá ruim. Você pode equalizar aqui, gente. Esse aqui no seu canal de microfone, você não definiu o que é aqui. Então, você vai pegar essa bolinha aqui. Tá vendo essa bolinha aqui, esse quadradinho? Clica em cima dele e vai arrastando aqui. Você vai falando, tá? Ah, não sei como que eu vou colocar. Você tem que marcar o A1 aqui. Lembra que o A1 é a sua saída de som pra você ouvir o seu microfone? Então, eu vou colocar o A1 aqui. Pronto. Agora, eu tô me ouvindo aqui no voice meter. É bom você se ouvir porque aí você vai conseguir ver como que vai ficar a qualidade. Então, você vai pegar esse quadradinho aqui. Vai arrastando aqui, ó. Conforme você vai arrastando, a sua voz vai mudando aí. Vai ficando equalizada do jeito que você quiser. E o meu microfone funciona melhor aqui, tá? Mas tem microfone que, sei lá, já é muito agudo. Você pode colocar mais grave. Ou se já for muito grave, você vai arrastar pra cá que ele vai ser agudo. Não coloque em cima porque a sua voz fica parecendo que você tá dentro de um banheiro. Fica duplicado, tá? Não tô demonstrando aqui no vídeo. Vocês têm que fazer isso no computador de vocês, beleza? Mas é basicamente assim que funciona. Você vai mexendo aqui e vai selecionando aí a melhor frequência, a melhor equalização pro seu microfone, tá? Isso aqui não precisa fazer igual o meu porque cada microfone é um caso diferente. Tá bom? Entenderam como é que funciona? Jefferson, mesma coisa. Funciona pro Discord. A pessoa tem um microfone muito ruim. Funciona, gente. Você consegue equalizar pra você, tá bom? Como que você vai fazer isso? Aqui nós temos três tipos de equalização. Aqui nós temos o treble, que são os agudos. Temos essa parte aqui, que são os médios. Você também pode mexer aqui. E temos o bass, que é o grave. Então você tem aqui, ó. Agudo, médio e grave. Você consegue equalizar a voz de uma outra pessoa que tá em chamada com você. Se a voz daquela pessoa tá muito ruim, tá muito aguda, tá muito grave, você consegue mexer aqui, ó. Por exemplo, se você colocar pra direita, ela vai ficar mais aguda, nesse caso aqui. Colocou pra esquerda, ela vai perder aquele agudo, tá bom? Aqui o médio é a mesma coisa. Ela vai ficar mais médio ou menos médio. Se bem que eu não sei se existe esse termo, né? Mais médio ou menos médio. Mas você vai mexer de acordo com a voz. Ah, Jefferson, a voz da pessoa, sei lá, não tem grave nenhum. É horrível. Vou colocar um gravezinho aqui, ó. Então você pega e joga pra direita, né? Clica e arrasta pra cima. Só isso. Jefferson, a voz da pessoa é de locutor. É horrível. Já tá muito grave. Então, não tá no zero aqui? Você clica e joga pra baixo. Que ela vai pra esquerda e vai tirar o grave daquela pessoa. E funciona nos três, tá? Do jeito que você fizer aqui, vai funcionar no segundo e no terceiro. Tá bom? Outra coisinha aqui agora que subiu aqui pra vocês. Lembra que eu falei que era dois canais? Aqui é o B1 e aqui é B2. Aqui agora a gente é B3. É só isso. A mesma regra. B1, B2, B3. Jefferson, eu tô com três canais. Vou colocar aqui agora um outro exemplo, ó. Discord. Vou colocar aqui WhatsApp. E vou colocar o Telegram. Pronto. Tô com três pessoas aqui agora em chamada, tá? Lembra daquela regrinha que se aqui já é B1, eu não posso deixar B1. Por quê? Porque se a voz do Discord já tá entrando, ela não pode voltar. Aqui é uma entrada e saída de som. Então, tudo que entra, sai. Beleza? Então, se aqui já tá entrando, você não precisa marcar B1, porque senão a pessoa vai ouvir a própria voz. Mesma coisa o WhatsApp. Se a pessoa já tá falando aqui, você não pode marcar B2. Por quê? A voz dela vai entrar no B2 e vai voltar de novo pra ela, tá? Então, não pode marcar B2. E o Telegram, mesma coisa. O Telegram não é especificamente. Eu tô dizendo canal, tá? Eu falo Telegram porque esse é o nome dos canais que eu defini aqui. Mas se você tá... Se for um aplicativo de comunicação, né? De ligação. A pessoa tá na ligação e você marca B3, a voz dela vai entrar e vai voltar de novo pra ela. Então, ela vai ouvir a voz dela várias vezes, o que ninguém gosta, tá bom? Só isso. Então, ó. Aqui você não marca B1. Aqui você não marca B2. E aqui você não marca B3. Entenderam? Muito fácil. Então, mesma regra lá. Eu quero jogar a voz de quem tá no Discord pra quem tá no WhatsApp e o Telegram ouvir. Então, eu vou marcar B2, tá? Você marcando B2 no canal Discord, ó. Tá vendo? Discord desce. É tipo batalha naval. Pronto. Melhor exemplo aqui. Batalha naval. Você desce. Tá vendo? A voz tá entrando. Vem do além aqui. A voz de Discord tá entrando aqui no canal Discord. Ela vai bater aqui no B2. Quem quer B2, ó? Se tá entrando aqui, eu quero mandar a voz de Discord pra alguém. Então, eu vou colocar B2. B2 é quem? Quem tá no WhatsApp. Então, se eu colocar B2, a pessoa que tá no Discord conversando vai ser ouvida por quem tá no WhatsApp. Porque eu marquei B2. Ó, eu também quero que quem esteja no Telegram. Não ouça. Então, você vai marcar B3. Tá vendo? Então, agora, quem tá no Discord consegue se comunicar com eles. Mas ainda não tem. Não tá completo. Por quê? Você não falou se o WhatsApp e o Telegram podem falar com o Discord. Você só colocou que o Discord tem voz ativa. Mas o que os outros falarem, não adianta. Então, mesma regra aqui, ó. B1. Quem tá no WhatsApp tem que colocar a voz pro B1. Que quem tá aqui vai ouvir. Então, eu já deixei marcado. E a mesma coisa. Quem tá no Telegram tem que ouvir quem tá no WhatsApp. Então, você vai colocar B3. Tá vendo? A voz do WhatsApp entra aqui. E quem tá no WhatsApp tem que mandar a voz pro B3 também. Pro Telegram. Então, eu marco aqui. Beleza? Olha como já fica diferente aqui, ó. B2, B3. B1, B3. Lembra da regra, tá? B1, B2, B3. Aqui não pode ficar marcado. E aqui, o Telegram, a mesma coisa. Se eu quero que o Discord e o WhatsApp escutem, então, ó. B1, que é o canal Discord. B2 é o canal WhatsApp. Então, a voz do Telegram vai pro B1, que é o Discord. E o B2 vai pro WhatsApp. Entenderam? Então, aqui, ó. Marquei. Só isso. Vocês viram como é fácil, gente? Não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma. Entenderam? Muito fácil. Lembra da equalização? Funciona igual. É só isso. Beleza? O básico do programa é só isso. Só isso. Não tem dificuldade nenhuma. De quebra, ainda vou ensinar uma outra coisinha aqui pra vocês. Não quer ficar baixando e subindo a voz do seu microfone, ou a voz do Discord, a voz do WhatsApp e Telegram. Se for esse caso aqui, você pode mutar também. Bem fácil. Se eu clicar aqui, ó. Mutar. Pronto. A voz da pessoa ali vai ficar subindo, mas não vai sair pra lugar nenhum. Beleza? Você pode mutar também a pessoa que tá no Discord, que ninguém vai ouvir ela. Pode mutar a pessoa que tá no WhatsApp. Pode mutar a pessoa que tá no Telegram. Tá? Como que eu vou saber se a pessoa tá mutada? Porque aqui tá com o nome Muti. Tá vermelho, tá vendo? Se você desmarcar, aí a voz da pessoa que estiver naquele canal volta. Entenderam? Gente, é muito fácil. Beleza? Bom, essa é a fala de hoje aí do Voicemeter e Potato. Só pra vocês aprenderem aí que não é difícil. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E ainda vai ter mais aulas. Beleza? Espero vocês na próxima. Tomem água, descansem, porque o conteúdo é extenso. Mas vale a pena. Tomem água, descansem, porque o conteúdo é extenso. 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 Tchau.